Marraia! 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 Como é que você entra no meu quarto sem bater na porta, Marraia? Você não sabe que horário do almoço é hora sagrada! Meu Deus, irmão! Visão do inferno! Parecia uma briga de ovelhas! Hum! 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 Ai, que horror! Nossa, não é ovelha não, é o velho! Eu não vou admitir, não é velho não, é experiência avantajada! Entendeu? Isauro! Tá pegando coroa? Meu Deus, o nome dele é escravo isauro! E aí, tá dando chibatada? Mãe! Eu tô no tronco! Mãe! Ai, eu tô pior! Vem cá, vem cá, vem cá! Senso isauro, sim! E aí, olha só, tá levantando também ou... Porque se tiver, fala pra dar um papo com o Moacir, né? Porque... Mãe, sou eu que levanto! Ah, o senhor? O senhor me ouve? Me ouve! Ô, Noé! Vai procurar outra espécie pra tua arca em outro lugar, que aqui já tá cheio de viado, bro! A tua sorte que o sapatão não entra na arca, hein? Ha, 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 ha! Vambora, senhor, por favor! Onde ela tá levando meu homem? Não, me incomodou! Ele me incomodou! A razão da minha libido! Não, ele me desenvolve ele! Brigadão, hein? Brigadão, me incomodou! Gente, que palhaçada é essa, hein? O que tá acontecendo, hein? Essa aqui, que tá toda nervosinha, que Sonaira foi pra casa dos pais. Acredita? Mas, Raya, não deixou Sonaira participar do concurso. Caixa o quê? Quando tu começou a namorar a Sonaira, tu já sabia o cara era modelo? Modelo de biscate! Ai, falei mal da minha amiga! Gente, para, tá? Pelo amor de Deus! Vai lavar a louça, bro! Vai lavar tua louça! Gente, o que é isso? Não manda ele, não! É, não manda! Vai lavar a louça, vai! Eu vou secar, mas ela vai mamar! Tu tá falando o quê da minha esposa, bro? É, ela tá falando que é sua, Daniela! Porra, Daniela! Tu tá falando o quê? Para! Para! Tu tá falando o quê, bro? Pelo amor de Deus! A gente só tem de casa! Pelo amor de Deus! A minha avarice tá salpicando! Pela mãe, ele tá igual o Sandy Júnior! Tá fazendo turu, turu, turu... Ah, mãe... Mãe... Gente, põe uma coisa na cabeça de você sem entender! O quê, mãe? Aqui, ninguém é pironha! Eu sou! Sou! Sou eu mesmo! Tá! Aham! Então tá marcado! Sou eu mesmo, tá? Mais tarde! Um beijo! Tchau! Olha, eu vou te falar! Esse ramo da corretagem é o dia inteiro eu mostrando o quarto! É um entra e sai no teu quartinho que já virou um galpão! É! Graças a Deus, né, mãe? Tá evoluindo! Ai, ô! Menina! É, Sarajone! Sarajone! Esqueci teu nome! Meu sonho é ser corretora, sabia? Ah, vou te ensinar! Ai, mas quando os homens me veem, ao invés de entrar, eles só saem, menina! Eu sou expert nessas coisas, vestindo essa coisa de mostrar quartinho, fundinho! O que foi, Maria? Aqui, ó! Sonaira não atende! Não atende a Sonaira! Sonaira não atende! Quero novidade!